Olá, meus amigos! Eu sou Paulo Henrique Oliveira, da empresa Linux Solutions. Como o nome diz, dando spoiler, nós estamos dando soluções livres e baseadas em Linux, que geram economia para empresas. Recentemente, recebi um grande desafio. Falar alguns cases e contar um pouco sobre TI para leigos. Vamos ao nosso primeiro case sucesso? Nosso case sucesso foi o supermercado que nos procurou. É um supermercado no Rio de Janeiro que nos procurou com o seguinte problema. Eles tinham um servidor de e-mail na nuvem. Esse servidor de e-mail tinha cerca de 200 contas. Cada conta de e-mail custava entre 5 e 10 dólares. Então, se você fizer a conta e for bom de matemática, nós tínhamos um custo anual de mais de 100 mil reais. Eles estavam bem satisfeitos porque eles precisavam reduzir, gerar uma economia para a empresa e também precisavam customizar essa solução. O que a Linux Solutions fez? Nós instalamos um servidor de e-mail Zimbra. Isso, o Zimbra é um servidor de e-mail baseado em Linux. Dentro da empresa, nessa solução de e-mail Zimbra, eles puderam fazer uma customização total, do jeito que eles queriam, e ainda gerar mais de 50% de economia mensal. Exatamente, pessoal. Se você tem alguma solução na sua empresa que você precisa implementar ou mudar, que possa ser baseada em software livre, nos procure. Nós da Linux Solutions vamos conseguir fazer isso para você. Até a próxima, pessoal!